Ora, boas malta, a vida hoje tem aqui o apoio da Eneba, a loja online onde podem comprar os vossos jogos mais baratos. Recentemente, Elden Ring teve aqui um DLC, podem já vir a Eneba comprar. De resto, se fizerem gift cards ou outro tipo de jogos, é só passarem por aqui. O link está na descrição e sigam para o vídeo. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Super Vive, anteriormente conhecido como Project Loki, e finalmente posso então falar sobre este jogo, que há tanto tempo já ando a falar em stream, dar tanto hype, e finalmente hoje sai o primeiro vídeo em que vos posso mostrar a gameplay, falar da minha experiência e falar de como é que o jogo funciona. Mas ainda estou aqui mais concretamente. O vídeo de hoje é, no fundo, a ideia de dar aqui uma opinião geral sobre o jogo. Não vou a detalhe ainda entre todas as mecânicas e todos os Hunters ou todos os Champions aqui do Super Vive. A ideia deste vídeo é mostrar-vos aqui um bocadinho de gameplay no geral que eu tenho jogado nos últimos meses, porque a verdade é que eu já ando a jogar playtest desde janeiro ou fevereiro deste ano. Portanto, a ideia deste vídeo de hoje é ser um primeiro vídeo um bocadinho mais curto, mostrar-vos aqui algumas imagens do jogo e falar aqui um bocado do core gameplay. Essencialmente, o Super Vive é um Battle Royale. Há dois modos de jogar, quatro jogadores por equipa, com dez equipas, tanto 40 players, e o modo duos, que, óbvio, é de dois jogadores. Esse é o core. Um Battle Royale, caímos no mapa, temos que evoluir de nível, temos que matar inimigos, temos que melhorar o nosso equipamento, e a equipa que sobreviver até ao fim, for a última, ganha. Agora, o que é que este jogo tem de diferente e, na minha opinião, inovador em relação a outros Battle Royales? É o facto de ter aqui uma mistura entre shooter e MOBA, e ter aqui um incentivo de se jogar constantemente agressivo em todos os jogos. Há muitos Battle Royales, em que há ali muita coisa que é, ok, apanhar um equipamento, boas armas, mas depois ficar ali muito safe até ao fim. No Super Vive, não é assim necessariamente, e quem fica demasiado safe, depois tem consequências e tem um pior late game, porque aqui conta muito mesmo os níveis, conta muito, há muita recompensa, já vamos falar sobre isso, em matar inimigos, e, portanto, há um gameplay muito mais, digamos, proactivo, de querer sempre mais, e não ficar escondido até ao fim, e é isso que eu estou a adorar neste jogo. Só deixar aqui uma nota, malta, que se quiserem já fazer o pré-registro aqui no Super Vive, podem usar o link que está na descrição do vídeo, ou no pinned comment, ou então ir pelo QR Code que se encontrará agora aqui neste momento no vídeo, e também deixar aqui o aviso que vamos ter o giveaway de duas keys aqui neste vídeo do YouTube. Para participarem, basta deixarem um comentário a dizer Super Vive, ou quero uma key, e duas pessoas random vão então conseguir ganhar estas duas keys, mesmo antes de quinta-feira, que é quando fica live este próximo playtest. O jogo em si, objetivo, simples, caímos no mapa, queremos logo matar NPCs, portanto, o jogo não tem só poderes inimigos, tem também NPCs, uns mais simples, outros mais difíceis de matar. Esses NPCs dão-nos experiência, para evoluir-nos as nossas habilidades, trocam também ítems, consumíveis, ou ítems para termos a nossa bag, melhorar os nossos status, e certos NPCs mais difíceis, imaginamos tipo um Dragon do Lolo, ou um Baron do Lolo, dão-nos também algo que é Steel Summoner Spells, que também são extremamente poderosos no jogo, e que há uma imensa variedade, essa é outra parte do espetáculo que eu lhes vou mostrar depois no outro vídeo, é a quantidade de Summoner Spells que existem, é uma bruta quantidade, e isso também vai trazer muita variedade em cada um de cada jogo, porque há muitas combinações de classes com Summoner Spells diferentes, que tornam o jogo mesmo muito interessante. O jogo tem essa componente PVE, vá, que não encontramos num Battle Royale normal, como Battle Royale normal, apenas lutamos contra os players, aqui não, aqui há essa componente de PVE. Também há certos mini-jogos, como por exemplo a questão dos Base Camps, que há algo importante no jogo, no fundo são pequenas bases ao longo do jogo que dá para capturar, e que, onde podemos dar a ripar a nossa armor, podemos dar back e ter a transportar nos players de Space Camp, dá-nos uma visãozinha à volta, portanto, isso é uma questão que existe no jogo. Há também outro mini-jogo que é, no fundo, uns locks, em que temos que desbloquear, quase estamos a desbloquear uma entrada para um banco, e geralmente lá dentro temos ou consumíveis, ou itens, ou Summoner Spells. Portanto, há aí um mini-jogo à volta disso, como eu disse no início do vídeo, a parte que eu gosto muito no jogo é essa proatividade constante, não é só andar a campar, digamos, arbustos à espera de matar inimigos, há muito PVE no meio do PVP, que torna o jogo sempre interessante para um Battle Royale. Em termos de controlos, é WSD, portanto, é uma variedade aqui em relação ao MOBA clássico, que clicamos no right-click para andar com o nosso boneco, portanto, aqui mistura um shooter mais normal com o WSD de movimentação, e obviamente o rato para apontar de apenas o MOBA que usa right-click, mas depois temos também o aspecto de Spells, portanto, cada Hunter, cada Champion tem os seus Spells únicos, cria variedade aí, mas eu diria que a maior parte do jogo em si acaba por ser o nosso aim, o que eu acho muito bom, porque mesmo que estamos super mega-fed, não consegues ganhar só por estar mega-fed, como muitas vezes acontece no League of Legends, como sabemos. Mas aqui não, aqui, mesmo estando muito à frente, é preciso skill mecânica, é preciso ter pontaria, na maior parte dos Champions, se não quase todos, e isso para mim também é o que torna interessante o jogo. Portanto, há essa parte da skill mecânica constante, precisamos ter, obviamente, um bom aim, mas também sabemos dar combos das nossas habilidades, com o Sermon Air Spells, com o nosso squad, porque a verdade é que cada Hunter, pelo menos destes iniciais que eles vão lançar, se não tem erro, eu penso que são 14, que vão lançar inicialmente, cada um faz coisas muito diferentes, o que é interessante. Faz-me lembrar, mais uma vez, o início da League of Legends, em que cada Champion tinha um propósito, e cada Champion trazia algo diferente à equipa. E aqui eu sinto muito isso, principalmente em Squads, em que tínhamos uma equipa bem equilibrada, temos Frontline Tank, temos os Ranges de DPSers, temos mais Utility Champions, então cada um traz algo único, digamos assim, à equipa, quando chamamos de jogar em Squad, e isso também é muito interessante. Apesar de haver a skill mecânica de aim, há também, depois da componente, de não ser fácil em darmos 1v9, que a nossa competição também acaba por interessar muito. Há outra parte de gira, que é a parte do Gliding, que também mete aqui muita tática, que também existe muita piada aí, portanto, o Gliding é, no fundo, nós fizermos Jump e voltamos a clicar no espaço, conseguimos ir a voar com o Glider que fica por cima de nós, que tem combustível, portanto, gasta-se, não podemos estar sempre a usar, e o jogo, como vamos perceber rapidamente, tem várias, vamos chamar ilhas, pronto, não dá para, digamos, ir a andar pelo mapa todo por norma, temos sempre que passar de ilha para ilha. Mas é aqui que entra a outra parte tática, que é o Glider, se nós levarmos qualquer tipo de damage enquanto estamos a usar o Glide, e estivermos por cima de uma zona que não tem chão, digamos assim, por cima de um Abyss, morremos logo. Ou seja, não é possível simplesmente fugirmos dos inimigos para sempre, porque eventualmente vamos ter que passar por cima de um Abyss, portanto, de uma ilha para outra ilha, e ficamos muito expostos a levar um tiro, qualquer coisinha, e morremos logo. Portanto, essa parte tática aqui do Glider, acho super fã, super, super fã. Este é um jogo que também mexe muito, não só em 2D, mas em 3D, se é muito alto ou muito em baixo, conseguimos escapar aos espelos e aos tiros. Portanto, há essa parte também de bastante tática e interessante. Dá para jogar muito com as paredes, de ficarmos próximos a uma parede, de ser um bocadinho e subir. E, portanto, são os vários aspectos do que eu os mantei até agora do jogo, que me tem feito colar completamente, completamente ao jogo. O que eu queria aqui falar neste vídeo também é a parte do revive, porque geralmente nos Battle Royales, os mais modernos hoje em dia, uma pessoa quando morre, nunca morre logo. Não é sempre ali uma maneira de dar revive, e o super revive não vai fugir a isso, mas eu acho que ainda há um passo mais à frente. Ou seja, eu acho que há várias formas de dar revive, neste jogo. Portanto, temos que dar revive quando estamos quase caídos, mas ainda não morremos completamente. Temos que dar revive à box do player, nosso teammate, já esteja mesmo morto. Ou então, há certas zonas no mapa, onde temos uns beacons, onde sim é possível dar revive, mas estes beacons fazem uma barulheira sempre que estamos a dar revive. Portanto, toda a gente da adversária sabe que está a haver alguém ali, uma equipa, a dar revive. Portanto, mais uma vez, incentiva a proatividade, incentiva a fight, e há este risco então de darmos revive nesta zona. Por outro lado, o facto de haver tantos revives é o que também permite nós jogarmos não com tanto risco e podemos ir mais agressivo para as plays. Acho que é muito mais interessante se o foco do jogo for haver fights constantes e não um incentivo a escondermos para chegar a late game e ganhar quase sem fazer nada. Portanto, esse é outro aspecto que eu acho muito fixe no jogo, é a questão de haver várias formas de dar revive. Basta um teammate para dar revive a equipa toda que se conseguisse chegar a um beacon destes. Então, tem mais um aspecto para mim que torna o jogo excelente mesmo e extremamente proativo constantemente. Em relação aos Hunters, não vou entrar em detalhe de cada um, mas é mais falar das classes. Portanto, isso é outra coisa que eu gosto muito no jogo. Nós temos Hunters, tanto Melee's como Reigns, temos de chamar-lhes assim assassins, ou seja, DPS, que é só focado em DPS, em que os spells são praticamente todos DPS. Temos alguns tanques, não muitos ainda, mas temos alguns tanques. A combina operativa é estar na front line, proteger a equipa, apesar de que lá está, todos têm DPS. Ao contrário do LoL, em que se calhar temos uma Soraka support, ou temos um, digamos que um mal fight, não é suposto fazer muito damage, e uma Soraka também não é suposto fazer muito damage, mas neste jogo, cada classe consegue à mesma ter o seu impacto a nível de damage. Mesmo um tanque tem algum damage, nem que seja com o teu left mouse button click, mesmo um suporte também tem esse damage, apesar de as suas habilidades serem mais focadas em healing, também têm essa possibilidade. Isso é algo que eu gosto, que é que cada classe consegue pelo menos participar ativamente no ataque, pois obviamente cada uma tem as suas particularidades. Range DPS tem a grande vantagem de, quando estamos em fights finais, sempre para atacar de um, vamos chamar de uma ilha para outra ilha, portanto, aí grande vantagem se for nos range, porque mais uma vez, como expliquei, passar por cima da ilha com o gliding, há sempre o risco, levámos um tiro e morrermos logo, portanto, aí os range ganham vantagem. Por outro lado, os melees, também não são muitos ainda no jogo, mas há alguns melees que conseguem estar em cima de ti, são muito, muito fortes, são muito sticky, há muita mobilidade nos melees, nos range não têm tanta, mas também têm, e portanto, se o melee consegue estar em cima de ti, é estilo carraça, e portanto, é difícil escapar, mas lá está, se tu falhas o engage, e depois estás com muito range para o range champion, também é difícil de gerir. Os tanks, não há muitos, como eu disse, não há muitos tanks, é uma classe que acho que ainda têm que trabalhar um bocadito mais, na minha opinião, só mesmo um verdadeiro tank, no sentido em que, realmente, está na front line e está cá para a equipa. Os healers, eu penso que há dois neste momento, que têm, pronto, tem algumas CC abilities, e há uma que é a Luna, que para mim é o melhor healer, é excelente mesmo, a nível de controle de teamfights, e depois há a última classe que vamos chamar controllers ou utility champions, em que não têm heal, mas têm, por exemplo, ou muito CC, ou oferecem empowerment para a equipa, mas é muito à volta do CC, principalmente, seja nos ultimates, como na Celeste, que tem um ultimate que é para ser Alessandra, que dá um stun na UI, há outro chamado Void, que também tem um ulti com imenso CC, tem um teleporte para a equipa, portanto, como eu disse, não há muitos champions ainda, ou Hunter, que estou chamando champions, mas acho que aqui é, é mais Hunter que temos a chamar, portanto, são 14 de início, e o Duke testem no playtest, já testem mais alguns, mas eu acho que nesta versão inicial, pelo menos à data em que eu estou gravando este vídeo, apenas 14 vão entrar, eu penso que já testem mais 2, que eventualmente não devem demorar muito também depois de aparecer, estas são as classes, no fundo, range, diminuído e DPS, tanques, healers e controles, mas é isto, portanto, este é o jogo que eu estou incrívelmente hyped, para vos mostrar já há meses, felizmente, vamos agora entrar, ainda em closed alpha, mas é um closed alpha, que já dá para streamar, já dá para mostrar, e dá para falar sobre o jogo, é mostrar o conteúdo e falar sobre o jogo, portanto, nos próximos, não vai ser mais semanas, podem esperar aqui no YouTube, vários vídeos, seja de gameplays completos, porque acho que faz sentido ao início, mostrar um gameplay mais completo, para vocês verem como é que é, do início ao fim, pelo menos enquanto os playtestes, não começam para eu poder streamar o jogo, vamos ter muitos tutoriais a sair também, seja no YouTube, seja no TikTok, seja em shorts, portanto, já estou aqui a gravar muitos tutoriais, a falar especificamente dos champions, vamos falar das habilidades, de movimentação nos mapas, como usar bem os basecams, portanto, há muita coisa a estar tática neste jogo, e vão sair vários tutoriais no YouTube, também, a falar sobre isso, portanto, estejam atentos, vou também lançar novamente algumas tier lists, a falar sobre os meus champions, os mais fáceis de jogar para iniciantes, os mais broken, porque há sempre uns mais fortes que outros, isso é inevitavelmente, este jogo não é exceção, apesar de que o chaco, no geral, está tudo mais ou menos equilibrado, portanto, tier list champions, tier list também de summoner spells, é um que vou querer lançar também em breve, porque o summoner spells, como eu disse, é algo que vai variar muito jogo para jogo, e há um porradão de summoner spells diferentes, e também de qualidades diferentes, portanto, isso é outra coisa gíria, que há summoner spells, por exemplo, comuns, que não fazem quase nada, é só uma passiva, e há outros, que são tipo uma bomba nuclear, que paleta de game, tem um impacto brutal, quando o círculo já está mais curtinho, portanto, esse é outro tipo de conteúdo, também vou lançar muito para breve, é tier list, o que é que está melhor, o que é que está pior, obviamente, na minha opinião, e no fundo, vai ser assim, muito focado nisso aqui, nos próximos tempos, só de lembrar, obviamente, não vamos deixar completamente já, o League of Legends, mas, tenho que estar tão hype com este jogo, que pelo menos nas próximas duas semanas, o foco vai ser aqui, o Supervive, tanto a nível do YouTube, como obviamente a nível de streaming, e só aqui fechar a última nota, portanto, o Closed Alpha, vai começar no dia, penso que é dia 27, portanto, este vídeo vai deixar assim no dia 25, dia 27, é quando começa, o primeiro Closed Alpha, streamável, e digamos, jogável, mais ou menos, por toda a gente, e digo mais ou menos, porque é preciso à mesma, uma key para jogar, mas é aí que entra a stream, portanto, enquanto eu estiver a jogar, eu vou ter várias keys para fazer de giveaway durante as streams, e para além das keys, vai também haver tweets drops, para quem estiver a acompanhar a stream, através do meu canal, e as tweets drops, por cada hora que vocês vejam a stream, a probabilidade aumentando, de ganharem também uma key, para conseguirem experimentar o jogo, portanto, na próxima semana, portanto, vai ser fixo nesse aspecto, vai haver esse incentivo, a verem a stream, se obviamente, depois que quiserem experimentar o jogo, portanto, tanto podem ganhar assim aqui, como nos meus giveaways, que eu vou estar a fazer, tanto, durante essa semana de stream, aqui, de Supervive, agora vai ser difícil de mudar o nome, tive tanto tempo a dizer Project Locky, temos de nos habituar a Supervive, que vai ser aqui o nome oficial, para não me alongar mais, este então, é o primeiro vídeo a falar assim, um bocado sobre o jogo, um bocado no geral, não fui assim, muito concreto sobre os temas, mas pronto, espero que tenham curtido, espero que tenham curtido também, aqui ver um bocadinho do gameplay, que eu gravei nos últimos playtests, e fiquem atentos então, aos próximos dias, tanto no YouTube, que vão sair muitos vídeos, como depois em stream, onde vamos spamar, Supervive, muitas horas. Transcrição e Legendas Pedro Negri